Se Damasco, jornalista especializada em economia com a gente aqui, vai repercutir, claro, esse número do desemprego no Brasil, né? Nessa quinta-feira deve ser divulgado o Caged de maio com os dados sobre a criação de empregos com carteira assinada. E a expectativa é de que seja positivo. Ontem foi divulgada a taxa de desemprego, no trimestre de fevereiro, março, abril, e foi de 14,7%, recorde na série histórica. E a Cida vai mostrar pra gente, vai explicar pra gente sobre esses números. Muito bom dia! Bom dia, Adriana, bom dia, Mauro, bom dia a todos. De fato, estamos a uma semana de divulgação de dados sobre emprego. Hoje, como a Adriana e a de Antônio, o Ministério da Economia deve divulgar os dados do Caged de maio sobre a criação de empregos com carteira assinada. Segundo o levantamento do Broadcast, o mercado espera uma criação de quase 160 mil vagas formais. As apostas variam bastante, mas nenhuma das instituições consultadas projetou números negativos. E ontem, o IBGE divulgou os resultados da PNAD Contínua sobre a evolução do desemprego no trimestre de fevereiro, março, abril. A taxa média de 14,7% da força de trabalho corresponde a 14,8 milhões de trabalhadores desocupados no país. Record na série histórica iniciada em 2012. E as notícias preocupantes não param aí. O IBGE identificou um total de 33 milhões e 300 mil pessoas na categoria da mão de obra subutilizada. Esse grupo soma o número de desempregados, com quem trabalha menos do que poderia, e com quem sequer está procurando emprego. Chamados desalentados. Só os desalentados são mais ou menos 6 milhões. Entre as categorias selecionadas pelo IBGE, apenas a dos trabalhadores por conta própria registrou um aumento sobre o trimestre anterior, atingindo agora 24 milhões de pessoas. Não é a primeira vez que ocorre essa aparente disparidade entre as pesquisas que acompanham o comportamento do mercado de trabalho. Mas sempre que ela fica mais aguda, provoca perguntas óbvias. Afinal de contas, a situação está melhorando ou está piorando? Qual a estatística que vale mesmo? Cada vez que o Caged aponta resultados favoráveis no emprego formal, alguém do governo sai por aí anunciando que a retomada da economia está promovendo também a recuperação do mercado de trabalho. Imediatamente analistas aparecem para esclarecer. Não é bem assim. Pelo menos não nessa dimensão. A questão fundamental não é a confiabilidade das pesquisas, embora no momento haja algumas particularidades. Uma mudança de metodologia no Caged, feita no começo do ano passado, provoca distorções quando se comparam os números deste ano com os do ano passado. E o IBGE também enfrentou dificuldades com a pesquisa durante a pandemia. Mas o que explica mesmo as diferenças entre os dois levantamentos é o universo que cada um deles abrange. O Caged acompanha apenas o movimento de contratações e demissões, com bases em informações divulgadas pelas empresas. E inclui também agora os empregados temporários. Já a PNAD contínua detalha as condições de emprego, formal ou informal, setor de atividade, empregados ou autônomos, e também a evolução da renda dos trabalhadores. Fica claro assim que os dados não são automaticamente comparáveis. De qualquer maneira, dá para concluir que a partir da PNAD contínua do IBGE é possível ter um olhar mais amplo para o mercado de trabalho. E, infelizmente, o olhar que temos hoje ainda não inspira grande otimismo. O que podemos dizer de melhor em relação ao que foi divulgado ontem é que, pelo menos, não houve piora no quadro num período em que a pandemia estava bem forte já. Tudo indica que continuaremos com taxa de desemprego acima dos 10% por um bom tempo. O alívio esperado aí na atividade econômica, se de fato se confirmar o avanço da favicinação contra o Covid-19, deverá ser suficiente, não deverá ser suficiente, aliás, para alterar muito esse quadro. Haverá mais gente nas ruas buscando trabalho, mas não haverá vagas suficientes para absorver essa mão de obra. Para especialistas, mudar de fato esse quadro depende do comportamento de setores que utilizam grande quantidade de mão de obra, como é o caso da infraestrutura. Por enquanto, o que se prevê é a persistência dessa combinação de mercado de trabalho ainda frágil com PIB em alta. E rezando para o agravamento da crise hídrica não comprometer de novo a atividade econômica. aí mesmo é que a recuperação do emprego ficará mais distante. É isso. E outra consideração, Cida, é a gente também entender as mudanças que a própria pandemia trouxe para a dinâmica do trabalho no Brasil. Muita gente, muitos postos foram fechados e provavelmente eles não vão ser reativados porque mudou a dinâmica. Porque hoje, por exemplo, o comércio descobriu que as vendas pela internet podem ser tão importantes quanto as vendas em lojas físicas. Então, talvez você não volte a contratar tantos vendedores para a loja física quanto você tinha anteriormente. Você precisa de mais gente na parte de TI, de tecnologia, da informação. Quer dizer, alguns pontos da dinâmica do trabalho também foram alterados. E a gente vai precisar também medir que impacto que isso vai ter na geração de empregos ou até na contração de empregos daqui a alguns meses, não é, Cida? Exatamente, Baurio. Acho que a gente vai ter não só uma mudança quantitativa nesse mercado de trabalho, como qualitativa. Uma maior demanda por tipos específicos de trabalhadores e a contração do emprego em outras áreas. Isso a gente vai assistir ainda e isso vai demorar algum tempo para ficar mais visível e para se consolidar esse novo quadro. Mas que essas mudanças vieram para ficar, parte delas pelo menos veio para ficar, isso não há dúvida. E a gente vai analisando com a Cida Damasco além da economia, toda quinta-feira, aqui no Nova Manhã. Cida, obrigado por hoje. Bom fim de semana para você. Até semana que vem. Obrigada para vocês também. Até a semana que vem. E aí Obrigado.